olá onde a gente veio parar, porque a gente tava ali na área verde aqui as bicicletas, povo aluga né, olá, esse prédio e ali eu não sei o que que é ali que desce para o metrô, olha lá o metrô, avião, que bichão, só passa avião grandão aqui, olha lá, esse lugar aqui é novo, eu nem sabia ali eu não sei o que que é, e aqui é a entrada do metrô, ali ó, entrada do metrô, pronto, agora a gente vai voltar lá para o shopping onde a gente tava, para ir pegar o trem para casa, ali, ali é o rio, eita, já vai um minuto e três ali é uma praça olha lá, viu, olha lá, tem um cavalo, um unicórnio, sei lá o que acha aqui, que é um unicórnio, olha lá bom, isso já vai um minuto e vinte e seis, já o vídeo, é rápido olha lá, isso aqui é novidade para mim, essa escultura, ué ué cabeça ali na, na, no rosto do, do bicho olha lá eita, aí tá claridade do sol, não é mais dá para ver ó, não sei o que é, isso aqui é de bronze, ó de bronze, ó, louco, só vê isso aqui nos desenhos, maluco que parece ser negócio de escultura, sei lá olha o puta prédio que tem aqui tá clarinha, 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 tá Obrigado.